E aí minha gente do canal Causas de Cordel! Antes do vídeo, eu tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E não esqueçam de deixar aquele like pra fortalecer o canal! Causas mal-assombrados A volta do cabeça de Siene Esse caos aconteceu há uns 20 anos atrás, lá em Sumé, na Paraíba. Todo mundo só falava do tal cabeça de Sirene. Diziam que o homem diabólico tinha sido amaldiçoado a vagar pelas matas na forma de um mal-assombrado terrível. Uma criatura enorme e distorcida, com a cabeça tendo duas cornetas de Sirene. Muita gente já tinha se deparado com a tal criatura e tantas outras lhe culpavam pelo sumiço daquelas pessoas que acabavam sumindo nas matas. Mas pra Fernando, aquilo era só mais uma lenda, onde já se viu uma criatura gigante com duas sirenes na cabeça. Se perguntava a ele. E quando alguém lhe dizia ter visto ou ouvido a criatura pelas matas, aí é que ele ria. Eu só vivo metido nessas matas e até hoje eu não vi nada de estranho, respondia a ele, a qualquer um que ousasse lhe falar desse mal-assombro. Fernando morava, mas a mulher, num sítio ali mesmo no povoado. E sempre estava caçando ali nas matas. Já tinha visto todo tipo de bicho por ali, mas nunca tinha se deparado com nenhuma assombração. Só que isso, estava prestes a mudar. Numa madrugada, ele saiu pra caçar Tatu e se despediu da mulher. Seguiu em frente com seu cachorro Billy. Era a madrugada de lua cheia, a preferida pelos Tatu. Quando era noite de lua assim, os bichos saíam da toca. Fernando levava uma espingarda apenas pra proteção contra algum bicho feroz. Entraram na mata e seguiram sem achar nenhum Tatu. Às vezes, parecia que Billy tinha farejado algum bicho, mas logo o cachorro voltava pra perto dele sem nada. Andaram por todas aquelas matas e percorreram todos os caminhos. E nenhum sinal do Tatu foi encontrado. Oxe, que negócio estranho. Uma lua dessa e nenhum Tatu? Falou ele. Decidiu então descer até o pé do serrote. Como não tinha mais ido pra aquelas bandas, achava que talvez tivesse mais sorte por lá. Ali, a mata estava mais fechada. Com certeza ia ter mais sorte, pensou ele. De repente, Billy começou a coar. O cachorro estava como se pressentisse algo diabólico prestes a acontecer. E foi, Billy? Perguntou ele ao animal. O cachorro olhava agoniado pra todos os lados da mata. Nessa hora, Fernando pensou ter ouvido um som de algo pesado caindo no chão. Parecendo um tronco de árvore a cair. Que foi, Billy? Que é que tu tem, hein? Perguntava ele ao cachorro, que não saía de perto de seus pés. Seria uma onça escondida ali nos matos? Se perguntou ele, engatilhando a espingarda. No alto do céu, a lua clara iluminava tudo na mata. Foi quando o vento trouxe aquele som feito de sirene. Nessa hora, Billy pareceu enlouquecer. O pobre animal corria de um lado pro outro, sempre voltando aos pés do dono. E diabo é isso? Parece sirene de assistência? Falou o homem sem entender aquele som. Sua mente tentava raciocinar diante daquele som aterrador. Não podia ser o tal cabeça de sirene, pensava ele, já que aquela criatura, em sua mente, não existia. O som se aproximava cada vez mais, e dessa vez, vinha acompanhado de som de árvores sendo derrubadas. O pior é que vinha do lado que eles tinham vindo. Fernando engatilhou a arma e se preparou pra atirar naquilo, fosse o que fosse aparecer ali. Billy, ao ouvir o som, chegando perto, não saía debaixo dos pés do dono. Foi então que Fernando decidiu correr, seguido pelo cachorro, e assim iam se afundando cada vez mais na mata. O som do cabeça de sirene cada vez estava mais perto. De repente, Billy parou e começou a latir para o lado que vinha aquele som. O cachorro continuava a latir, só que dessa vez, com mais fúria. De repente, surgiu aquele ser enorme e terrível. Era mesmo cabeça de sirene, fazendo aqueles sons macabros. No movimento de seus compridos braços, tinha agarrado o cachorro Billy. Despedaçou o animal, em fração de segundos, com a boca dentro de uma das cornetas. Fernando atirou várias vezes naquela criatura. Mas nenhum dos tiros causou efeito algum no cabeça de sirene. Ao ver aquilo, Fernando correu aterrorizado. Olhava sempre para trás e via aquele ser que, a cada passada, se aproximava mais dele. Então, o caminho da mata acabou terminando no pé do serrote. Não tinha para onde ir. Mas foi quando seus olhos bateram numa grota. O homem não pensou duas vezes e entrou ali. A grota era enorme e muito escura. Um pouco à frente, vinha um trecho de terra e por ela começou a ir andando. Já estava sem forças para correr. Cada vez que ele mais se aprofundava na grota, a claridade começava a diminuir, dando lugar à escuridão. Foi quando olhou para trás e viu aquela criatura enorme entrar na grota. Aquele som infernal tomou conta do lugar. O cabeça de sirene cada vez mais se aproximava de Fernando. Sempre fazendo aquele som. O coração do homem só faltava pular fora. De repente, lá na frente, ele viu uma claridade. Uma saída, disse ele, apressando os passos. E quando a grota começou a clarear, Fernando viu que a claridade vinha de cima. Era um buraco que vinha lá do alto de Serrota e acabava ali na grota. Era impossível para ele subir. O cabeça de sirene já estava perto. De repente, sentiu algo quebrando e estalando no chão. Quando olhou para baixo, viu centenas de ossos. Logo, ele reconheceu que eram ossos de gente. Ele estava no beco sem saída. E o pior é que ali, na verdade, era o covil do cabeça de sirene. Fernando viu quando a criatura parou bem à sua frente, fazendo aquela sirene dos infernos soar. Era tarde demais. Fernando descobriu da pior forma que a lenda do cabeça de sirene era real. Nunca nada do Fernando foi encontrado naquela armada. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. Olá minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo. Envie logo sua história. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto